O acoplamento acaba sendo algo que, inclusive para o mundo funcional, quando você fala, poxa, acoplamento funcional, principalmente quando ele é errado. A gente estava vendo ali na semana Arquia Expert sobre DDD, e ali a gente tem a questão dos boundaries de contextos e tudo mais. Eu vi recentemente uma aplicação feita em DDD, acho que até dividi com vocês já no encontro anterior. Cara, o código está lindo, está muito bonito, mas só que foi tudo feito com a visão dos desenvolvedores. E está tipo full acoplado os domínios, eles são totalmente dependentes uns dos outros. Então tem load muito pesado de dados, tem problemas seríssimos de banco de dados, relacional, não se tem banco não relacional ali no meio, e é uma arquitetura orientada a microserviços. Então não foi desacoplado, principalmente o funcional do funcional, entre os domínios, entre os contextos, não tem os limites de contextos ali bem definidos. Então quando você não define bem, o acoplamento funcional vai acontecer, não tem jeito, ele precisa acontecer, porque tem dependência de negócio, invariavelmente. Só que se você fizer isso de forma errada, um abraço também. Então acoplei. E aí quando a gente está falando de arquitetura, a gente está falando de camadas. Eu tenho camada tecnológica, camada de infraestrutura, camada de negócio mesmo, camada de front-end, camada de exportação de dados, eu tenho várias camadas. Quanto mais eu acoplar, deixar presa uma camada na outra, mais vai acontecer de eu mexer em um ponto e quebrar no outro. Então isso aí vai acontecer muito em códigos acoplados. Em contrapartida, código altamente desacoplado, você tem uma complexidade muito maior de testar a integração dos componentes. Então de novo a gente tem um trade-off aí. É importante você determinar o nível de acoplamento. Existe, assim como existe nível de abstração, existem níveis de acoplamento. Então quanto mais acoplado for o meu código, mais eu tenho esse problema. Muitas vezes menor é o meu processamento, mais rápido é a minha primeira versão, para o MVP, acho que é tranquilo, desde que você pense assim, vou jogar fora e vou refazer depois direito, é que poucas pessoas têm essa mentalidade. E daqui a pouco a gente fala de MVP também. Mas tem esse problema aí do MVP. A galera não tem mentalidade de MVP, a galera tem mentalidade de ser só implementar rápido sem documentação. É um problema isso. Então se nós, quanto menos acoplado for o código, maior é a qualidade, maior é a manutenabilidade, talvez até a longevidade. Só que daí a gente tem um outro problema, que como a gente falou nesse capítulo, o mundo é cheio de gênias. Não só gênios de grandes ideias, que o cara quer dar ali e colocar uma solução mirabolante no mercado, como também temos um outro grande problema, que é funcional. Ideia de negócio novo, ideia de... E essas ideias, elas acabam gerando mudança de cabeças dentro da empresa. Então, eu tinha um CIO X, pô, não, o cara não está... Ele não está evoluindo na velocidade que eu gostaria. O fator que nós falamos alguns encontros atrás, de olhar o carro do vizinho. Eu olho para o vizinho e o vizinho tem uma Ferrari. Eu também quero. Pô, então, o que eu vou fazer? Ah, não, compro uma Ferrari. Não interessa o gasto que vai dar. Depois eu descubro. Eu descubro que o IPVA é caríssimo, qualquer coisa. Então, eu olho primeiro para o vizinho e me baseio no vizinho. Se as pessoas não estão dando o resultado que o meu vizinho está dando, eu troco as cabeças. Isso acontece, assim, dá com rodo aí no mercado. E o que acaba acontecendo é que mudou a cabeça ali, né? Entre esse cara, ele tem que dar resultado, o resultado que o outro era esperado do outro. O que ele faz? Tenta trazer alguma coisa pronta do mercado, né? Para copiar mais ou menos ali o vizinho. E nesse contexto, ouve-se ali uma palavrinha mágica nova, diferente, né? Tem que ser tudo serverless. Ah, putz, aí você jogou tudo fora, certo? Não tem como você... Você pode ter feito o código mais bonito, desacoplado, tudo lindo. Maravilhoso. Mudou o paradigma? Cara, um abraço. Que jeito que você reaproveita qualquer coisa feita numa arquitetura microcomportizada, por exemplo, para serverless? Pensando mesmo em Lambda, pensando... Não aproveita. Você joga fora, entendeu? Então, assim, essas variáveis, é isso que eu vivo batendo em vocês, em relação com vocês, né? Não em vocês, mas com vocês. Cara, precisa identificar quais são as variáveis, a estratégia da companhia, para onde ela está indo, né? É até legal você tentar entender um pouquinho do momento dos tomadores de decisão, né? Se é uma empresa que tem muita volatilidade, toda hora está mudando, né? Está querendo mudar muito rápido. Às vezes, é melhor você também ir com calma nas grandes decisões arquiteturais, tá? Segurar um pouquinho. Para entender, né? A empresa que está mudando muito rápido, ela está indecisa. Ela não sabe o que ela quer. Então, de repente, ela começa... Pô, vou para serverless. Aí, ela quebra a cara. Não, não. Então, vou para outra... Começa a ficar mudando de um lado para o outro, né? E, cara, esse é um grande problema, tá? Problemão. Porque, pensa assim, a gente já falou disso também algumas vezes. Serverless, você tem um ponto de um benefício com serverless. Mas se você fizer meio serverless, cara, jogou fora. Você perdeu todos os benefícios, né? Metade da aplicação é serverless, a outra metade não. Caraca, você fez louquinho na cloud, né? Está extraindo metade do potencial do que você poderia extrair daquela cloud. E aí, a outra metade não é tão boa assim. E para fazer a integração das duas coisas, não vai ser tão legal assim. Enfim, vai ter um custo mais alto, vai ter manutenção mais complicada, vai precisar de perfis mistos para trabalhar com aquilo. A complexidade vai ser maior, tudo vai ser pior, entendeu? Então, ou você vai para um caminho ou vai para o outro. Mudou a abordagem, um abraço. E o que acaba acontecendo, e aí que é um papel importante de vocês no mercado, né? E identificar esse tipo de oportunidade de evolução arquitetural e levantar as bandeiras. Ó, meio serverless é ruim. Ou vamos full, né? Ou vamos fazer um negócio que não é serverless. Beleza? A gente trabalha com container, com outra forma de microcomponentização. E depois a gente vai para serverless, né? Se fizer realmente sentido. Faz uma POC primeiro para experimentar, ver se faz sentido. Daí você começa o movimento para migrar, né? E migra tudo, não fica em cima do muro. Não fica em cima do muro.